Desde o dia Que eu tive Meu coração Bateu por ti Foi tão lindo O que senti Você foi tudo pra mim Nos olhamos E pude entender Que esse amor É pra valer Não importa O que vão dizer Conseguiremos Vencer Eu sei Foi Deus que deu você pra mim E então por que pensar Ficar tão triste assim Nosso amor é mais que emoção Escute amor O coração Nossos sonhos Não vão se acabar Não vão se acabar E jamais Eu vou te deixar Faço tudo Que preciso for Por este grande amor Por este grande amor São muitas palavras pra dizer O que eu quero expressar Pra você Transformando em uma canção O que te tem É Meu coração Coração Nesse momento Enquanto Estar com você 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 Doce